Música Praia do Cabo de Santo Agostinho A praia é toda cercada por formações rochosas Nas pedras esculpidas há milhares de anos O mar parece fazer um carinho no continente É deste pequeno trecho que o visitante pode apreciar A vista para quase todas as praias do município Aqui não há faixa de areia e por isso não é apropriada para o banho Em compensação, os grandes destaques são a paisagem e a parte histórica Temos as ruínas do Antigo Forte e da Casa do Faroleiro, entre outras É o lugar perfeito para a contemplação e a apreciação do horizonte Música Riquezas do Cabo, realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho O melhor do turismo num só lugar Música 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 Música